Ok, ok, bastidores do Carnaval 2018. Obrigado pela audiência, tá gostando, né? Ô Geraldo, Geraldo Magela, você tem alguma piada de portuga? De portuga? Português? Essa do portuga e deixa pra ver daqui a pouco. Eu quero saber por que um casal brigou, o marido brigou com a mulher, ele ia pro baile, por que brigou com a mulher? É o casal de amigo meu, a Cássia, a Silvia, e ele é muito nervoso, ele gosta de uma farra. Ainda mais no Carnaval, né? Não tem coisa melhor do que uma farra, sair de noite. E aí ele tava nervoso, gritando, procurando a calça de farra dele. Onde é que tá, Silvia, a minha calça de farra? E tá que procura, porque... Aí ela ficou sem saber, mas que calça de farra? Aquela que tem o zíper atrás. A calça de farra, tem o zíper atrás? Você entendeu? Eu entendi, mas a hora que você encontrar esse marido pela frente, você vai apanhar. Nunca vi essa calça não, hein? Ô, Léo, essa piada aí, o que ele quis dizer com isso? Eu achei bem sem graça. Eu também achei. Foi o que eu pude arranjar no momento, ele me pegou de surpresa. E a do Portugal? A do Portugal, eu fiquei sabendo que o Portugal descobriu um milhão de barris de petróleo. E eles estão pensando agora, o que vão fazer, o que vão colocar em cada um dos barris. Geraldo Magela, daqui a pouco tem uma do camarote que ele vai contar. Você vai ver agora, tem Índia no camarote. Tânia Alves, toda de Índia, com o Fá Mariano. E olha só, bastidores do Carnaval na RedeTV, ano de 2018, que encontramos a musa do Carnaval. Uma das musas do Carnaval, Tânia Alves. Como é ser musa nesse Carnaval? Ah, é muito gostoso. É uma homenagem. E tem tudo a ver comigo, camarote. Eu vou até te perguntar, porque está rolando uma polêmica, principalmente nas redes sociais, sobre essa questão de fantasia de índia. Você concorda com isso, que não deve se fantasiar de índia, porque índia não seria fantasia? É, na verdade, não sei. Eu acho, assim, muito rígido demais. Porque quando a gente se fantasia de índia, é porque tem alguma simpatia. Na verdade, eu tenho todo o direito, porque eu tenho no meu DNA, tá? Eu sou descendente de índios canela de Pernambuco. Então, assim, é uma homenagem às musas cestrais. Na verdade, eles estão no nosso DNA, entendeu? Então, assim, mesmo quando você escolhe, não vou me fantasiar de índio, você está homenageando de alguma forma os seus antepassados, né? Você tem a ver com aquilo. E é uma coisa tão brasileira. Eu não acho, assim, pejorativo. Você acha, então, que está tudo certo? E que as pessoas... Eu era pequenininha, sempre eu via pessoas fantasiadas de índio, sempre. E isso eu acho que está na nossa fantasia no bom sentido, sabe? Quando você fantasia uma coisa bonita. E não tem humilhação nenhuma e nem zombação. O índio é uma coisa linda. É uma coisa linda. São os guardiões da natureza, hein? Agora me conta uma coisa. Ter participado do Dance Brasil, né? Como foi essa experiência aí? Foi muito louca, maravilhosa. Doeu, né? Porque ser bailarina... Nossa, cada vez mais eu admiro os bailarinos, né? Porque eu tive uma vida de bailarina durante cinco meses. E vi, assisti, né? Todo mundo se machucando e doendo e ensaiando com as lágrimas correndo. Mas, assim, me deu uma herança, assim, maravilhosa. Que foi, hoje em dia, eu faço duas aulas de balé por semana. Porque eu não quero perder o que eu conquistei. O meu corpo conquistou com a prática do balé. Porque eu não tenho, como as pessoas pensam, uma formação de bailarina clássica. Eu amo dançar, por isso me convidaram. E eu fui, porque eu amo dançar. E foi uma experiência maravilhosa, porque eu dancei muito. Era um show, o espetáculo, a convivência era maravilhosa. Agora eu vou pedir pra você mandar um beijo pra todo mundo que está assistindo os bastidores do Carnaval da RedeTV. Um beijo enorme para os bastidores do Carnaval da RedeTV. Um beijo enorme. Ótimo Carnaval pra todo mundo. Bastidores do Carnaval 2018, é só aqui, na RedeTV.